Dorme, meu amor, e descansa Fica bem, eu olho por ti Mesmo anjos vendo-te mansa Querem sorrir No jardim as flores se abrem Sobre o mar o vento é gentil Os amantes fazem as pazes Paixão sempre O ar que já quis ser dia E há um glamour singular Que encanta a noite exibida Sonhar em paz Velhos sentem a inocência De uma vida sem o reverso Eu encontro a coerência Pensão de jazz Dorme, meu amor, a tristeza Você não precisa sentir Meu coração só deseja Vela feliz Nosso tempo passa sem pena Somos passageiros aqui Mas a sua alma Helena Brilha em mim Com seu sono fico tranquilo Toda pressa atula se vai Os acordes eu harmonizo Faço muito mais Com esse aqui possui Uma rica em meu coração Quando você dorme eu desfruto Tenta a emoção Balsa e canção Dorme, meu amor, e descansa Fica bem, eu olho por ti 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 O que é isso?